Se você está começando a explorar o mundo do e-mail marketing, uma das primeiras perguntas que surge é qual é a melhor ferramenta gratuita disponível? O e-mail marketing ainda é uma das formas mais eficazes de se comunicar diretamente com sua audiência, seja para enviar promoções, newsletters ou atualizações de produtos. E o melhor de tudo, existem ótimas opções gratuitas que podem ajudar você a alcançar resultados impressionantes. A escolha da ferramenta certa depende das suas necessidades específicas. Algumas plataformas oferecem mais funcionalidades de automação, enquanto outras priorizam a simplicidade. Mas, quando falamos das melhores ferramentas gratuitas, MailChimp é uma das principais recomendadas. Vamos entender porquê. Porque o MailChimp é a melhor opção gratuita. O MailChimp é uma das ferramentas de e-mail marketing mais conhecidas e, no plano gratuito, permite que você envie até 10 mil e-mails por mês para até 2 mil contatos. Isso o torna ideal para pequenas empresas ou empreendedores que estão começando e ainda não têm uma base de clientes tão ampla. Além disso, a plataforma é extremamente fácil de usar. Mesmo que você não tenha experiência com marketing digital, o MailChimp oferece templates intuitivos, permite automações básicas e conta com análises detalhadas para que você entenda o desempenho de suas campanhas. Outro ponto forte do MailChimp é a possibilidade de segmentar sua lista de contatos. Isso é fundamental para aumentar a relevância das suas campanhas, enviando mensagens personalizadas e direcionadas. Por exemplo, você pode segmentar sua lista por idade, localidade ou comportamento de compra. Ferramentas alternativas que você pode considerar. Embora o MailChimp seja uma excelente opção, vale a pena mencionar outras ferramentas como o Benchmark e Mail e Sendinblue, que também oferecem planos gratuitos competitivos. O Benchmark, por exemplo, oferece automação mais avançada e uma interface simples, enquanto o Sendinblue é ótimo para quem precisa de mais opções de integração e automação. Dicas práticas para começar Analise suas necessidades, escolha uma ferramenta que atenda ao tamanho da sua lista e ao nível de automação que você precisa. Teste diferentes opções. A maioria das ferramentas gratuitas tem limitações, então experimente algumas para ver qual se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho. Aproveite os recursos de segmentação e personalização para aumentar a taxa de abertura dos e-mails. Você já testou alguma dessas ferramentas gratuitas? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos discutir qual delas pode ser ideal para o seu negócio. Música